G2A.com Boas pessoal, se estão acercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Contra 1 Bem pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio de Contra 1 O segundo episódio do Contra 1 de Animal Bikes E o que é que nós vamos fazer pessoal? Eu já tenho aqui charcoal que eu quis fazer para poder fazer tochas Porque está complicada a situação aqui Está complicada Eu tive que fazer charcoal numa série que é de tipo dois episódios Mano, saiam daqui, mano, a sério Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Oh chorros, pelo amor de Deus, chorros Mano, eu vou ter que bater nesses chorros Sério, eu vou ter que bater nesses chorros Eu estou a tentar procurar ferro, mano E aquele chorro não para de ir Mano, se tu vai, eu bato-te, mano Se tu vai Filho da mãe Eu avisei Eu avisei Avisei ou não avisei? Eu avisei, casa Eu não te queria matar Me morresto agora E agora? Agora olha, agora eu vou arranjar ferro É assim a vida A vida continua Tá, chega Vamos lá, pessoal Se eu não arranjar nada Eu vou sair mesmo assim Que saliste, meu Estou a falar sério Mano Oh cachorros Pelo amor de Deus, mano Ah, mas eu não vou arranjar nada Estou a falar sério Não estou a conseguir arranjar nada Mano, os cachorros são muito chatos Pelo amor de Deus Não, eu vou-me embora Que saliste, meu Vou sair assim Vou voar com a minha renezinha E vamos lá ver o que é que eu consigo encontrar Se eu consigo encontrar alguém Se eu consigo encontrar algum bicho Por aí Se não Deixa eu ver Onde é que ele anda? Oi, creeper Tudo bem contigo? Não estou contente de te ver Não estou feliz De te ter visto Não sou assim muito teu fã, tá? Vai, reina Vou precisar de ti agora, tá? Vamos lá Bora Tá bem grande, mano O mapa Eu não vou achar o Luiz nunca aqui, mano Se ele estiver de baixo terra Pior ainda Pera, uma ovelha Ah, ele abriu o Lucky Blocks aqui Então ele passou por aqui Ele passou por aqui Ele estava por aqui perto Oi, Luiz Mano, ele está full Dima Ganda lixado Ele está com capacete de Dima Filho da mãe, toma Toma porrada Ai, ai, ai Ai, ai My little pony My little pony Não bata no meu veado Não bata no meu veado Vem cá, filho da mãe Vem cá, filho da mãe Vou voar outra vez Que é para ele ter que subir Aí, agora ele sobe E agora eu Vou chegar aqui E vou lhe bater por baixo Vou lhe bater por baixo Olhem só Toma Já toma Já toma essa espadada, né Já toma Vais perder esse pony Já vais perder esse pony, né Já vais perder esse pony, né Toma essa voada monstruosa Vai Morreu Yeah Ganhei Ganhei E o que é Ganhei Como é que eu vou Ai, Luis Tudo vai contigo Ai, Luis Ai, Luís! Ai, Luís! Vão, chorros! Vão lá! Ah, que filha da mãe! Não pode! Morreu a provocação! Até para o meu chorro! Oh, filha da mãe! Oh, filha da mãe! Estás a voar através? Estás a vir? Estás a vir atrás de mim? Queres burrada? Tu queres burrada? Vem cá, filha da mãe! Já toma essa espadada! Vem cá, filha da mãe! Vem cá, filha da mãe! Não, não, não! Não, não, meu bicho! Meu bicho! Espera aí! Calma, calma, calma! Já mata esse bicho! Já mata esse bicho! Já mata esse bicho! Morri! Ah, eu estou bem triste! Mano! A sério, pessoal, não era para acabar tão rápido! Nós estávamos a tentar trollar! Na verdade, o Luís me acabou de explicar que, tipo, ele estava a tentar matar o meu bicho! Queria mó bater no bichinho dele! Eu também, mano! Tipo, eu queria tirar do bicho pra tu caíres, meu! Não, não, não! Pera aí! Empresta essa espadinha que tu tá na mão! Vais matar de um hit, meu! Ó, não mataste de um hit! Ih, tu és fraco! Tu és fraco! Mano, como é que isso aqui matou o meu bicho? Ah, isso aqui matou o meu bicho mais fácil! O bicho, o bicho morre bem rápido! Porque o bicho tem, acho que são 5 corações, eu acho! Não, não fale do meu bichinho, não fale! Não, o meu também! O meu bastava tu dar, acho que era mais uma espadada e o meu bicho morria! Então, Carlos, falou! Obrigado! Não, não, não! Vem cá! Dá cá! Dá cá! Vamos fazer um pvp então! Como tu estavas e como eu estava! Vai! Vai! Mano! 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 Por que é que o teu pony tem umas cuecas estranhas? Cê não tá falando do meu pony! Cê não tá falando do meu pony! Cê não tá falando do meu pony! Vem cá, filho da mãe! Devolve uma espada! Agora vamos fazer um pvp normal com as coisas que tu tens e com as coisas que eu tenho! Vai! Mas eu já ganhei! Eu só peguei a gente de volta e falou! Ó, filho da mãe! Eu sou o velho aqui! Eu não podia subir nele, então não tem problema! Mano! Mano! Eu vou com estilo pra aí, então peraí! Vem cá então! Vai! Eu vou de wolf, calma! Vais de wolf! Eu vou de wolf! Eu não te vejo, mano! Eu não tô ouvindo! Calma! Calma que eu tenho que encontrar! Eu tenho que encontrar o wolfinho, velho! Não tem graça! Tá vindo o wolfinho! Vem o wolfinho! Depois tu pousaste lá no chão e eu disse! Olha, pronto! Já tá! Já tá! Não tem como! Mano! Tô muito triste! Cadê o wolfinho? Mano! Mano! O wolfinho não quer vir não! Sério? Eu tô falando sério! Ah! Tinha vindo o wolfinho! Mano! Eu tive que matar os meus próprios cachorros porque eles não me estavam a deixar minerar! Então eu fiquei tão farto! E tipo, não queria matar os meus cachorros! Então eu disse! Olha! Não vou minerar nada! Queça lixo! Vou sem armadura! Ó! Peguei! Peguei o wolfinho! Pegaste? Peguei! Que que você tá rindo? É que parece mesmo um ovo! Não! Não fale do mozão! Não fale do mozão! Não fale do mozão! Oh! Tais a matar os meus cachorros? Tu me esqueci! Mano! 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 Dá-me a minha espada! Vai! Eu te dei tua espada! Não deste não! Tu mataste-me! Mano! Eu juro que eu te dei tua espada! Não! Não deste não! Vai te lixar! Eu juro pra ti que não tá comigo a tua espada! Onde é que tá então? Onde é que te trapaste? Não sei! Dá a minha espada! Não sei! Senão eu vou te matar! Olha que eu tenho aqui uma espada de outro modo que não era suposto estar aqui! Mas saiu num baú! Aquela bi? Aham! Aqui também! Cadê o ofim? Deixa eu botar o ofim! Então você quer o x1zinho? Eu quero a minha espada primeiro! Eu juro que eu não peguei sua espada! Já vou jogar ela no chão! Mano! Eu juro que eu joguei ela no chão! Mano! Eu vou te bater mesmo! Eu juro que eu joguei ela no chão! Aqui ela, ó! Aí? Ah, pronto! Ok! Pronto! Pronto! Oh, filho da mãe! Não é pra tirar o x... Não é pra tirar o x1 já, tá? Ah, não? Não! Mano! Sai desse pône já, meu! Você não tá falando do meu pônei! Tô falando mesmo! Vai! Três! Dois! Um! Sem... Com animalvax? Então pronto! Animalvax! Vem! Tô voando já! Caralho! Oi! Onde é que tu estás? Caralho! O que é que foi? Oi! Eu descobri que tu se ferrou! Por quê? Então, né? Vem aqui pra cima! Pra cima? Estava no caminho certo! Volta pra trás! Pra trás? Aqui? Ah, já te vi! Estás em cima da nuvem! É que eu não vejo a nuvem! É que eu vejo as nuvens, na verdade! Ah! Vai te lixar, mano! Então, né? Soalho! Vocês lembram-se do último episódio onde o bloco de diamante ficou bugado? Que filha da mãe! Não caiu, mano! Quer dizer que cai em todos os blocos, mas o bloco mais importante não cai! É! Eu vou pegar ele aqui pra mim porque eu sou desse! Mas pegar pra quê? Não, só pra ter mesmo! Pronto! Mano! Vem cá! Vem cá! Ai! Ai! Não! Meu bicho! Então, né, Cássio? Você já foi menor! Mano, era isso que eu te queria fazer, mano! Eu não consegui! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Vem, Luiz! Vem, Luiz! Vem cá, filho da mãe! Vem, Luiz! Oi, Luiz! Não! Isso não vale fogo! Mano, eu te matei mesmo por cagada! Eu tô mesmo... Tipo, é óbvio que eu te matei só por uma cagada do cara, sério! Sério, não tem como, mano! Eu te mataram! Sério! É, meu! Não tem como, não! Não tinha como! Além de tu ser ruim! Mano, vai te lixar que já tá dois juntos! Mano! Isso não vale! Vai te lixar! Então, gente! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado mesmo! Se vocês gostam, eu conto com a coleção de vocês! O like favorito é muito importante! Gostando do vídeo e do canal! O canal tá na descrição! Eu tava gravando também, se você quer acompanhar a visão dele! O canal tá na descrição! E é nóis! Temporo? Espero que tenham gostado mesmo de coração! Valeu, falou e fui! Tchau! Até a próxima! Fiquem bem! Fiquem bem!